Oi pessoal, oi pessoal, vamos embora, questão interessantíssima, como sempre, né, da prova da FUVEST. Olha que questão bonita eles colocaram pra gente, vê. Ele diz assim, combustíveis fósseis, como o diesel, contém em sua composição uma fração de enxofre, por isso que é um tom, né, poluente. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, que é o dióxido de enxofre, tornando-se um poluente ambiental. Por que, pessoal? Porque o SO2 reage com a água, formando H2SO3, que é o ácido sulfuroso, podendo chegar até o ácido sulfúrico, né. Aí ele diz, impostos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel, o diesel S10, tá certo, e o diesel S500. Esse S, pessoal, é o TO de enxofre, em partes por milhão, tá. O primeiro, o S10, contém 10 ppm, ou seja, 10 partes por milhão. Pessoal, parte por milhão, muita gente tem uma certa cisma com esse assunto. Cisma logo, fica com medo. Mas é somente a massa em miligrama pra cada quilo. Então, é uma relação, 10 ppm é o quê? 10 miligramas pra cada 1 quilo da substância liberada. Então, eu tenho o quê, hein, pessoal? 10 ppm, eu tenho 10 miligramas de enxofre, que ele falou, né, em cada quilograma. Então, veja, aí ele pergunta pra gente, nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitida na atmosfera por quilo de diesel, aqui, ó, por cada quilo do diesel, quando cada um dos tipos é queimado, é de... Veja, qual é a reação? S mais O2, dando quem? Dando SO2, não é verdade? Quanto é que vale enxofre? 32 gramas. Como é que tu sabe, Guga? Ó, aqui, ele deu, ó. Tá? E quanto é que vale SO2? Vá, raciocine comigo. É S32. Oxigênio, 16. Eu tenho um... Aqui eu tenho dois, dá 64 gramas por mol. Não é verdade? Então, a gente vai ter quanto? 32 está pra 64 gramas. Assim como, se for 10 ppm, aqui é 10 miligramas. Qual vai ser a massa? Ei, Guga, tu não vai ter que transformar, não? Não, porque aqui, ó, grama morre com grama. Então, qual vai ser a massa de SO2? Vai ser 640 por 32, que dá 20 miligramas. Então, esse pra o... Se tiver ele com 10 ppm. Certo? Esse é pra o 10 ppm. Agora, vamos lá, preste atenção. A mesma reação, certo? Só que agora é pra o S o quê? 500. Então, enxofre é 32 e SO2 é 64. Se for S500, aqui é quanto, pessoal? 500 miligramas pra cada quilo de diesel. Então, aqui é X. Grama morre com grama. Aí, aqui, ó, vai dar quanto? A gente vai ter 500. Aqui, ó, dá 2, né? Então, vai dar 1.000 miligramas. Então, esse é o S500, com 500 ppm. Logo, pessoal, qual é a variação? Olha a pergunta dele. Veja bem. A pergunta dele é bem maldosa, viu? Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitida pra atmosfera por quilo de diesel, quando cada um dos dois é queimado, é de quanto? Ele quer a variação. Então, a variação é quanto? 1.000, se for o S500, e 20, se for o S10. Então, quanto é essa variação de massa? 980 miligramas pra cada quilo de diesel. E a resposta da questão será a letra C. Questão muito interessantezinha, não é? Basta eu achar quanto... Eu tinha que saber primeiro o que era PPM. Sabendo o que era PPM, eu fazia um cálculo estequiométrico direto. Achava quanto era que liberava, se fosse com 10 PPMs, e quanto era com 500, e subtraía pra achar qual era a diferença entre os dois. Uma diferença considerável, né? Então, questão bem interessante, bem bonita e com pouco cálculo. Valeu? Beijo, 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 beijo.